Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que você fortalece muito o canal. Meu, acabei de fechar a academia, certo? Estritijinho aqui, ó, só nossa. Tô cansadão, mas aí, voltei no foco e confia, velho. Não vou me decepcionar, tá ligado? Não vou me sabotar e não vou decepcionar vocês, certo? Então acompanha aí que esse ano é nosso, vamos pra cima, vamos conquistar nossos objetivos, parar de desculpinha aí pra cima, certo? O bracinho tá parecendo um graveto, as perninhas nem se falam, mas aí, voltamos, filho. Então é isso, sem muita enrolação, vamos pro treinão de ombro, fechou? E acompanha aí. E aí O bracinho tá parecendo um graveto, as perninhas nem se falam, mas aí, voltamos, vamos pro treinão, 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 vamos pro treinão. E aí 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 É isso aí galera Fechamos, finalizamos o treino de perna Se você quiser acompanhar os vídeos Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Valeu todo mundo que fortalece Tamo junto e até a próxima Falou